Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui no canal do G.C.Mario, comigo João Francisco, meu filho João Guilherme, galera, hoje nós vamos entrar no mundo dos games, tá aí uma fé pra todo mundo fazendo gameplay nos seus canais de YouTube e o meu filho tá aqui, tá me pedindo mais de uma semana pra que a gente faça também o jogo aqui no canal e hoje como tô em casa, folga, um friozinho gostoso aqui, eu resolvi atender o pedido dele e nós vamos fazer a nossa primeira edição gameplay no canal do G.C.Mario se vocês gostaram do vídeo, já vai dando aquele like, deixa os comentários, compartilha esse vídeo e vamos seguir a nossa gameplay aí galera, o jogo de hoje vai ser o Roblox eu não entendo nada de jogo estamos dentro do jogo, eu aqui no tablet, ele no computador e qual é esse joguinho, qual é esse jogo que nós vamos jogar agora, Guilherme? Escape do João ah, então é o Escape do João eu não sei galera, ele vai me ensinar aqui eu acho que eu vou mais atrapalhar ele do que do que jogar o que que a gente tem que fazer nessa fase? a mesma coisa eu saí aí tem que ir pra onde? eu caí lá pra baixo, já morri já é a minha primeira morte eita como assim? pode continuar que eu te sigo aí, eu consigo te achar nossa, eu acho que eu tô usando um hack e tem hack nesse jogo? ih, carro também, morreu eu tô lá no... lá fora, nem precisar de sair e esse negócio, vem a gente pisar nele? tem como que é o nome disso? checkpoint ah, checkpoint, então eu repisei aí galera ele já tá lá na frente eu tô aprendendo aqui a jogar ele pula sozinho, a gente tem que pular pular eu morri de novo e ele já tá lá na frente eu tô aqui morrendo de novo não sei jogar nossa, eu fico com tanto medo ih, carro também é isso aí galera nosso primeiro jogo ele sabe jogar bastante, tá? ele já é bem viciado aqui no computador e eu ainda tô aprendendo a jogar aqui na tela do tablet e fala você não disse que ia falar na sua gameplay? eu tô falando já acabei de falar agora e aí galera se você estiver gostando dessa edição não esqueça deixe seu like compartilhe esse vídeo se inscreva no canal para mais vídeos como esse que é dando o seu like que aqui a gente vai saber que você tá gostando dessa edição aí a gente no mundo do Roblox pra não fazer a edição 2 e continuar aqui com ele ele tá pedindo esse jogo há muito tempo e eu por causa por conta dos outros vídeos que eu faço aqui não tive tempo de fazer então hoje eu resolvi aqui fazer a edição com ele e eu tô gostando muito porque é uma coisa nova aqui pra mim também eu eu sou do tempo eu sou do tempo lá do do joystick eu não sou do tempo do toss cream e ele já nasceu nessa área digital então ele tá se dando muito bem aqui no jogo e eu tô aqui pra trás ainda só pra ter noção eu ainda tô lá nos barris ele já tá chegando lá na eu tô aqui na parte na grelha vai falando aí agora a gameplay agora o momento é seu fala eu tô na parte dos não sei lá o que é isso qual é o nome disso é, acabei de passar de você só não tô conseguindo marcar check point ui, quase caí agora eu pulo aqui agora eu pulo ali agora eu pulo aqui agora aqui agora se concentra pra pular nesse pau nesse nossa, eu já passei muito hein eu tô na eu nem sei o que fazer eu tô eu nem contente eu tô aqui ainda tentando passar dá um barril meu Deus do céu eu não vou sair desse barril nunca não tem uma coisa roncando aqui é, é só é só o estômago oxi eu renasci aqui no mesmo lugar não eu tinha passado pede lá galera deixa o like e se inscreva no canal eu já morro de novo eu tô morrendo toda hora passei passei eu passei uma eu tô indo para a próxima fase ah, mas eu já passei não tem importância eu tô começando agora opa, o segundo é como que é o nome eu disse que mesmo check point eu tô no segundo check point é, morri de novo eu tô eu vou chegar eu vou chegar de você ui ui de novo ó, duvidando tentar chegar em você eu vou pulando ah, mas agora é a primeira vez que eu jogo ué eu já tô de bom tamanho aqui olha aqui já tô aqui em você tô vendo aqui galera eu junto com ele pode ser ai deixa os comentários aí galera o que que você está achando dessa gameplay eu tô morrendo demais aqui tô cair demais aqui eu nem tô vendo mais ele no jogo eu já passei espera ah, passei não é que eu pegar não é que eu pegar aqui também vou seguir essa menina aqui vou seguir a menina tem uma menina que joga perto de mim acho que ela caiu também a menina não sabe também não ui mas ela caiu junto nossa a parte mais difícil é que eu já consegui passar daqui galera ele não vai conseguir eu já consegui até ganhar um monte de coisa nesse jogo eu já consegui chegar ai a minha também tá caindo opa eu passei a minha caiu eu passei quase caiu de novo é, já tô aqui sim deixa eu marcar esse cheque ai, caí de novo uhul olha onde que eu já tô rapaz, você tá muito longe abri deixa eu marcar o cheque e agora fala pra nós aqui considera que nós vamos pedir nesse gameplay pra nós fazer outra 30 mil likes vai ser fácil de passar 30 mil likes pra nós conseguir fazer uma gameplay completa do Roblox aqui no Escape tá ai galera tá ai lançado no ar a nossa meta nesse vídeo 30 mil likes pra gente fazer uma gameplay completa viu jogar todos os jogos do Roblox pra vocês já posso a minha tá me esperando a minha tá me esperando tem uma minha aqui no jogo que ela não sabe jogar também não ela tá me esperando coitadinha dela eu também não sei ela caiu ela caiu eu caí também olha onde que eu já tô tadinha ela tá achando que eu sei jogar eu e ela tamo junto nossa tão fácil isso eu já consegui será que eu consigo ir nesse shopping hum rapaz agora eu peguei a mania aqui ó agora é um caminhão hum agora eu consigo comprar um monte de coisa olha rapaz o que que é isso você tá aí comprando um jetpack que eu tô usando de hack agora rapaz o cara você é doidão mesmo né doido cadê cadê agora aqui hoje eu achei que era com check checkpoint aqui achei vai ele ele tá seguindo o jogo dele eu tô aqui agarrado na parte aqui das tábuas nossa é tão fácil eu vou te dar uma dica você chega perto aí você dá um pulo perto aí você não cai mas não tão perto um pouquinho de distância hum já passei e ele tá seguindo aqui galera ele tá indo embora e me largou pra trás ele já tava duas fases na minha frente deixa aí nos comentários hashtag joão guilherme sabe jogar e hashtag joão francisco não sabe jogar deixa aí nos comentários galera hum essa parte é mais legal porque eu prefiro correr assim e essa é a parte que ninguém conseguiu rapaz ele é o bichão mesmo olha caiu 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 vai lá vai lá vai lá se você chegou até aqui nesse vídeo deixe seus comentários cheguei e deixa aí uma hashtag ele consegue ele não consegue quem achar que ele consegue passar nessa fase aqui que muitas galera não consegue muita gente não consegue deixa a hashtag aí ele não consegue se você acha que ele não vai conseguir passar deixa a hashtag ele consegue se eu conseguir chegar até lá em cima todo mundo já começa a deixar o like pra quem não deixou e inscreve no canal isso aí eu tô tentando aqui ainda e a gente tá concentrado e lá vai ele passou pelo um passou pelo dois pulou a terceira calcórdia e vai e vai e vai venceu passou passou ele conseguiu ele conseguiu galera deixa os comentários aí hashtag ele é o cara passou vixe essa fase não vou passar nunca é muito difícil essa parte aí e aí eu tô falando fala alguma coisa você tem que incentivar as galerinhas você tem que incentivar falar pra galera hein galera ó aqui assim uma cêpa passar aqui nesse redinho então tem que ensinar vai sua live tá muito devagar fala sua live tá muito devagar incentiu o pessoal dá like tá aqui fala tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.